Apesar de algumas polêmicas, o jornalismo brasileiro está cada vez mais eclético. Se gays no passado foram jornalistas de fofoca, hoje eles dão as melhores e mais importantes notícias para o Brasil e para o mundo. Confira 22 jornalistas que são gays e lésbicas. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social começando. Oi gente, foi-se o tempo em que jornalista dava notícias de fofoca somente. Hoje, Bárbara Gância, que é casada com uma mulher, já foi apresentadora do GNT e continua dando notícia com credibilidade pelos veículos de comunicação que passa. É considerada uma das mais importantes jornalistas brasileiras e, claro, super competente. A lista é grande. A lista está recheada com personalidades como o Bruno Chateaubriand, que foi repórter dos programas Viva Noite do SBT, a Mauri Júnior da RedeTV, também é um colunista super conhecido no Rio de Janeiro, tanto que trabalha na Veja Rio, e é radialista da rádio Nativa FM, super sintonizada entre os cariocas. É uma pessoa super querida do meio dos famosos. Uma prova de que os gays ultrapassaram as fofocas e hoje trabalham com as notícias mais importantes é o casal Bruno Grumbert e Leandro Oliveira. Leandro é apresentador da Recó em Recife, considerado um dos maiores apresentadores do Estado. O Bruno, seu marido, é apresentador do NETV Primeira Edição, em Recife. Eles já são casados e é uma prova de que muitos brasileiros estão nem aí para se o apresentador é gay, é lésbica, eles estão mais preocupados com a competência e com a credibilidade do profissional. O mesmo acontece com também casal Eric Rianelli e Pedro Figueiredo. Eles viraram notícia no país inteiro após sofrer ataques quando um vídeo deles do Dia dos Namorados na TV Globo viralizou. Até mesmo um padre disse que não aceitava o casamento entre os dois. Virou notícia no Jornal Nacional. Muita gente no Brasil inteiro, entre anônimos e famosos, saíram em defesa do casal, que é super competente na Globo Rio de Janeiro. A gente continua em terras cariocas. Vai dar Globo para a Record para chegar em Fábio Ramalho. Se na Record Nacional não existe, pelo menos que a gente saiba, ou que tenha saído do armário nenhum apresentador gay, no Balanço Geral Rio de Janeiro tem em Fábio Ramalho. Ele assumiu há pouco tempo. Tanto que é gay que tem também um namorado e está muito feliz com a relação. Fefito é um apresentador que já passou por vários canais de TV e rádios famosas aqui no Brasil. Hoje está no fofoca aí da TV Gazeta. Fernando, o pernambucano que conquistou o São Paulo, assumiu já nas redes sociais que sofreu vários ataques homofóbicos. E é uma pessoa que luta muito pelos direitos do grupo LGBTQIA+. Também tem Fernanda Gentil, apresentadora da Globo, do Se Joga. A gente já mostrou várias vezes aqui no bloco social que ela foi casada com um homem, teve um filho, mas que aparentemente se arrependeu e resolveu sair do armário e diz que gosta mesmo, é de meninas, está feliz, muito feliz com sua relação com outra mulher e continua lá no Se Joga da TV Globo. O jornalista Quinn Greword, claro, com esse nome não é brasileiro, é britânico, é o proprietário ou chefe do Dentercept Brasil, site que ficou super conhecido com os áudios vazados do WhatsApp da Operação Lava Jato e os brasileiros quiseram saber um pouco mais sobre ele. Ele é britânico e é casado com um deputado brasileiro, está super feliz e movimenta as redes sociais. Quem também movimenta as redes sociais é o jornalista Hugo Glois, especializado em fofocas, fala sobre muita gente do Brasil e do mundo. E é um dos jornalistas mais requisitados ou mais competentes e mais admirado no mundo dos famosos. Bom, se você quer ficar famoso no Brasil, procura o Hugo Glois que você tem chance disso acontecer. Já o Ivo Madoglio é uma das novas caras do Mais Você, programa da Ana Maria Braga na TV Globo. O APA está ficando conhecido no Brasil inteiro, não só por sua competência, como também por sua alegria. Aproveitou logo essa fama repentina para sair do armário, assumir o namoro, assumir o relacionamento e assumir para todo mundo que é gay e está muito feliz com isso. Continuando nas manhãs da TV Brasileira, da Globo a gente vai para a Band, para encontrar o Juliano Tip, que é apresentador do Bora Brasil da Band. Pois é, Juliano é super discreto, já foi repórter do CQC, humorístico do mesmo canal e não nega para ninguém que é gay e busca sempre lutar dentro das notícias do Bora Brasil pelos direitos do grupo LGBTQI+. Leão Lobo é uma figura super conhecida da TV Brasileira, não é de hoje, mas de décadas, desde que participou do show do Calouros, do SPT de Silvio Santos. Leão nunca escondeu de ninguém, ele até revelou dias atrás que já chegou a namorar com um policial militar e isso chamou a atenção de muita gente. Como assim, policial militar namorando com outro homem? Leilani Neuber é uma das jornalistas mais competentes da história do Brasil. Chegou a apresentar o Jornal Nacional, o Bom Dia Brasil, hoje está na Globo News. Ela foi casada por vinte e poucos anos com um homem, tem filhos e netos e hoje está super feliz, namorando, quase casada com uma produtora da TV Globo e continua linda como sempre. Leão Acla é jornalista, passou por vários programas, principalmente da Rede TV, A Tarde é Sua, fez várias vezes participação no programa da Luciana Gimenez, também na mesma casa, é casada com um homem e é uma mulher trans, super feliz, conta várias histórias super engraçadas de várias situações que já viveu em suas redes sociais. Continua linda. Léo Dias é um dos jornalistas mais conhecidos do Brasil quando o assunto é fofoca, principalmente hoje, entre os sertanejos, forrozeiros, essa turma parece que se estapia para ser notícia nos blogs do Léo Dias e em suas entrevistas. Léo é gay, assumido, mas nunca assumiu um relacionamento para a galera saber quem pega o Léo Dias. Marcelo Cosme é apresentador da Globo News, um dos canais de notícias mais conhecidos do Brasil na TV paga. Ele assumiu há pouco tempo um relacionamento com um médico, mas é um relacionamento de bom tempo. Sofreu algum tipo de preconceito nas redes sociais, mas não está nem aí para isso, continua super competente na edição das 18 Horas. Matheus Ribeiro foi apresentador da Globo Goiás e foi o primeiro homem assumidamente gay a apresentar o Jornal Nacional na TV Globo. Tempos depois, pediu demissão do Canal Carioca e hoje está na Record do Distrito Federal. Continua apresentando, super competente, mais um apresentador regional da Record que é gay. Mauro Soares também é do Bora Brasil da Band, considerado intelectual. Ele dá notícias do entretenimento, dá sua opinião no Bora Brasil da Band. E, junto com o Juliano Dipe, foi a primeira dupla gay homossexual assumido a apresentar um canal exatamente aqui no Brasil. Mais uma prova de que muita gente aí no Brasil não está ligada para preconceito. Nádia Bosch é ex-reporter do Mais Você. Fez várias matérias super legais e hoje deixou o Mais Você e está casada super feliz com outra mulher. A gente trouxe até fotos desse casamento para mostrar a felicidade da Nádia. Que pena que está afastada da TV, mas a gente sabe que é super, mega, ultra competente. Para encerrar essa lista, o Sandro Fernandes, que cobriu a Copa do Mundo da Rússia para a Globo, para a Globo News. Está um pouco afastado, sumido da TV, mas ele tem um relacionamento, um relacionamento com um gringo. E ele, de vez em quando, quando pode, mostra esse relacionamento em suas redes sociais. E aí, você é a favor ou é contra o orgulho LGBTQI+, o Ploque Social apoia a diversidade, apoia o não preconceito. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, trilha sonora do Ploque aqui na descrição. Tchau, tchau.